Fala galera do canal, líder isolado do campeonato brasileiro, o Botafogo mantém 12 pontos de vantagem para o segundo colocado e vai caminho a passos largos para a conquista do título da competição. Para continuar com o time competitivo, Testor foi ao mercado e fechou as contratações de Mateo Ponte do atacante Valentim Adamo. O segundo reforço já tem data para chegar ao Rio de Janeiro, inclusive. De acordo com a apuração do portal Fogão Net, Adamo chega ao Rio de Janeiro no próximo domingo para se apresentar. O jovem uruguaio de 21 anos já assinou o contrato com o Botafogo até 2026 para ser inscrito na janela que se fechou na quarta-feira 2. Para adquirir o reforço em definitivo, o Botafogo teve se desembolsar ao River Plate do Uruguai um valor de 300 mil dólares, quase 1,5 milhão de reais, para ficar com 80% dos direitos econômicos. O restante fica com o clube uruguaio. Com a camisa do Progreso na segunda divisão do Uruguai, Adamo fez 9 gols em 19 jogos. O Botafogo volta a campo no próximo domingo, 6, às 18h30, diante do Cruzeiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. A tendência é que Adamo esteja à disposição de Bruno Laje já na próxima segunda-feira, 7, quando o atacante irá se juntar com os demais companheiros. Bom galera esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal.